Amigo, apaixonado por você, tenho tentado de esquecer E lembro de antigas poesias, vindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem, nem leva com você Onde está a saudade, essa saudade Nem tem mais de mim, onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Se outro pode, o outro traz Sobrevivendo temporais Esta paixão ainda me guia Espera, todo dia Mãe, você não vem, nem leva com você Onde está a saudade, essa saudade Nem tem mais de mim Nem tem mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Fugindo da verdade Abandonado por você Se outro pode, o outro traz Sobrevivendo temporais Esta paixão ainda me guia Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Eu vejo bem que eu te levar Mas é estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Espera Todo dia Espera Todo dia Ainda te espero todo dia Bata palma Não, 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 não Não, 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 não Tchau